Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns tos legais de batom pra usar agora durante o outono e inverno. Na verdade eu separei alguns batons escuros legais pra esse período. O bom é que todos esses batons que eu vou mostrar são super acessíveis, alguns são lançamento, então prepara que tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Vou começar mostrando o batom que eu estou usando hoje, que é uma novidade. É esse daqui, vocês conseguem adivinhar quem ele é? Não. Ele é o Ursula Matte, da coleção Pausa para Feministas, da Brutanares para Tracta. Tem um tempinho que eu comprei esse batom, eu ainda não mostrei, eu tenho que fazer um vídeo mostrando ele e o Bruna, porque são dois batons que eu adoro, e os dois são matte, mas mattes com textura diferente. Esse é um matte que é sequinho, fácil de passar, bem pigmentado, mas que ele não é muito seco, ele é bem confortável. E já o Bruna é um matte mais sequinho. Esse batom, ele é muito bonito, ele fica lindo em todos os tons de pele. Em mim que sou negra, ele fica com um tom mais fechadinho, mais elegante, né? Eu fico com cara de que tenho mais idade, eu acho. Mas ele é um tom muito bonito, bem fechado, ó. Mas que dá um contraste perfeito pra pele. E eu acho que de todos os batons que eu vou mostrar aqui, talvez ele seja um dos mais legais pra se usar agora, nessa estação. Ou à noite, pra festa, então eu acho que fica sensacional. Outro batom matte que eu adoro, e que eu acho também que é bem legal pra usar agora, é o... J10, da Dylos. O J10 é um batom líquido, que fica matte, então você tem que ter um pouco de cuidado na hora de passar pra não manchar. Mas ele é um tom mais fechado, meio que um marrom, assim, um marrom, mas um cereja meio canelado, sabe? Tipo os da Avon, que são mais escuros. E ele tem um fundo quente, assim, meio avermelhado, ó. Também fica muito bonito. O contraste que ele dá em quem é mais branquinho é bem engraçado e bonito, porque a pele mais clara com o batom bem fechado, fica com aquela cara, assim, super má. Pra quem tem pele morena, pele negra, também fica muito bonito. Fica parecido, assim, com o... O... Cyber? Não, o filme Noir, da MAC. Eu tenho filme Noir, e eu gosto dele, só que o acabamento dele é satin, então ele é meio que um cremoso, assim, sabe? Já o GTS não, ele é mate, ele fica bem sequinho, bem sequinho mesmo. E pra fazer foto fica lindo, porque o contraste, assim, sabe? Pra qualquer pele, quando você joga um filtro e escurece, assim, o fundo fica divino. Tem o sapatilha, também da Dylos, que fica legal. E eu acho que é um batom que, por ser mate, ele dá também esse visual mais chique, que se adapta a todos os tons de pele. Assim, eu acho incrível como esse batom fica. É em cada tom... Ó, a variação, tô vendo? Ele é bem bonito, um tom fechado, e... É um tom de roxo, na verdade. Enquanto o valet tem um pouquinho mais de rosa do que roxo, o sapatilha tem bem mais roxo mesmo. Um roxo meio amor, assim. E eu acho que fica lindo, 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 lindo. Pra você passar de manhã, ir trabalhar, vai esticar, retoca, e vai ser feliz. Porque ele casa com tudo, em qualquer estação do ano, assim. Acho bem versátil. E mostrando, falando de novidades, e também nessa linha dos roxos, tem o Vale Tudo, da Maybelline, que é a cor 404. Eu tenho esse batom, e tenho um outro também nessa linha, que é mate. Eu gosto muito de batom de mate, mas eu acho que a gente... A gente pode fugir um pouquinho, e eu quis fugir um pouquinho pro cremoso, porque esse batom, ele é bem legal, ele tem uma cor bem bonita. E... Uma cobertura, assim, incrível. O tom dele lembra um pouco o tom do sapatilha, mas... Só que ele é mais... Bem mais claro. Assim. E um acabamento bem brilhante, ó. Esse daqui de baixo. Essa partilha tá aqui em cima. Esse daqui. E esse daqui, ó, vale tudo. No blog tem foto desses batons, tá? Se der, eu deixo aqui do lado. E outro cremoso, só que bem escuro, é o... Cereja mate, que de mate não tem nada, da Avon. Que é esse tom aqui. É um tom bem escuro. Muito escuro. Na verdade. Ele é próximo do tom, ele é o mesmo tom, praticamente, do sapatilha da Dylos. Vocês vão perceber isso agora, ó. Se vocês não conseguem enxergar. Mas é um tom muito próximo. Muito próximo, ó. Muito próximo. Só que como ele diz que é mate, mas de mate ele não tem nada, gente. Eu já usei, você passa nos lábios e ele vai ficar um cremoso. Não vai ficar assim tão cremoso e brilhante quanto o da Maybelline, que é realmente cremoso. Mas ele também não chega a ficar mate e mais sequinho, como o da Quince Berenice, o... Os da Dylos, os da... O da Tracta, que é esse que eu tô usando. Ele não fica assim nessa coisa mais... Não fica. Ele não fica nessa coisa mais contida, mais sequinha, assim, sabe? Como os outros batons. Ele tem... Tem brilho mesmo. Ele é mais cremoso, assim, ó. Mais maleável. E por fim, não menos importante, tem a Quince Berenice, linha cremosa, batom Vignon. Que eu acho que é um batom... Um dos batons mais incríveis, incríveis. Que eu já testei. Minha mão tá completamente lastrada de batom, mas eu vou... Mostrar ele aqui em cima, comparando com o sapatilha. Ó. Se vocês não... Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu tô notando. O tom do Vignon é bem próximo mesmo do tom desse batom da... Quem disse da... Da minha bilhinha, ó. Assim, na bala, não parece ser muito. Mas, na mão, passando aqui, os dois têm um tom super parecido. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim. Vamos lá. Esse daqui... Esse daqui... É o da Maybelline. O vale tudo. Daqui. Penúltimo. E esse daqui... Bem aqui no topo. É o... É o... Vignon. Da Quinty Siberianice. Eu achei os tons bem parecidos. Claro, o Vignon, ele... O Vignon não tem uma cobertura, assim, tão uniforme quanto esse daqui. Que isso já na primeira você passa e ele já cobre muito bem. Não precisa você fazer... Construir camadas. Passar uma segunda e tal. Não. Na primeira você passou e ele já tá com aquela cobertura super uniforme, super consistente. O Vignon, ele já você... Ele já não é tão assim. Você precisa ir construindo porque ele não tem uma cobertura, assim, tão uniforme, tão legal. Ele vai cobrir, mas vai ficar com umas falhinhas, assim, que você tem que vir botar e preencher e tal. Mas é um batom acessível. Ele não é tão acessível quanto o da Mimilene. Na Mimilene eu comprei por R$20,00 e R$40,00, R$20,00, R$20,00, uma coisa assim. Tá na promoção agora ainda, eu acho. O da Quinty Siberianice acho que é R$23,00, quase R$30,00. Então, né, é um pouco mais caro. Mas um é um bom substituto pro outro. E ele com o pózinho mate, ele vira muito, completamente, pelo que eu tô olhando aqui. Dá pra virar um dupe bem próximo do sapatilha da Dylos. Então eu acho que... Porque o pó ajuda a mudar um pouquinho o tom. O tom fica um pouco mais forte, fica um tom a mais, assim. Então eu acho que eles acabem ficando bem próximos, assim, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, das amostras dos batões. No post desse vídeo, lá no blog, eu vou deixar fotos de todos eles. E também swatches e tal, pra vocês terem uma ideia de como eles ficam. Os que já tiverem resenha também, vai ter resenha linkada lá, pras resenhas desses batões. E eu deixo aqui embaixo também, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho